Tcharararã! Olha só! Oi, que negar da tia Diana! Tudo bem? Que negar da tia Nielma! Como vocês estão? Ficando em casa, bonitinhos, ajudando a mamãe e o papai? E olha só, eu estou aqui, usando meu óculos verde de mãozinha. Olha que legal! E hoje eu vou passar, não vou deixar a tarefa não. Sabe o que eu vou fazer? Só cantar música com vocês. Só que após a tia Diana cantar a musiquinha, depois eu quero que vocês cantem em casa com a sua família. Combinado? E olha só, eu quero cantar com vocês a música do Peixinho. O Peixinho foi nadando, foi nadando sem parar. Quando viu a minhoquinha, mergulhou para pegar. A minhoquinha fugiu e o Peixinho então chorou. E as lágrimas dos seus olhos com o mar se misturou. Eba! Hoje foi o dia da música do Peixinho e da minhoca. Agora a tia Diana vai cantar outra música para você. Bem legal essa próxima música que eu vou cantar. Sabe o que é? É uma música que eu quero que você canta na sua casa, com a sua família, antes das refeições. Você sabe, não sabe, que tem que cantar e agradecer ao Papai do Céu por tudo que o Senhor tem nos dado? Então vamos lá, ó. Muito obrigado, Papai do Céu, por este alimento que eu vou comer. Mastigar devagarinho para uma boa digestão. Não falar com a boca cheia, que é falta de educação. Amém! Beijos virtuais no coração de vocês.